Eita porra, eita permalph, caralho, porra, caralho, permalph Ô amor, tá louca, mulher? O que que cê tá gritando, hein, que nem os caras? É que, amor, é a final, é contra Juventus, meu amor, meu Deus, é a final da Euroleague Sim, eu sei, eu também tô parceiro, mas calma, né, mulher? Tá parecendo um travesti? É, não, 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 só não Então bora ver o jogo, tô feliz, Playmalf na final, bora que bora, vamo lá, galera Fala galera, aqui é o Luiz, e hoje vocês vêm vindo a mais um vídeo aqui do nosso modo carreira Como treinador do Playmalf Argyle, sim, estamos aqui no último jogo da liga e também a final Vamos ver então quem vai ser meu oponente que eu não vi ainda Então tá lá, Juventus passou do Bayern Leverkusen Eu vi que o jogo deles tinha terminado 3x3, né, no total Ah, foi pros pênaltis e eu não sei quem é que tinha ganhado Então é uma surpresa pra mim, mas eu esperava a Juventus A Juventus eu acho que é melhor que o Leverkusen Mesmo os dois tendo times fodas E vamos então pro último jogo da liga Vamos ver quem vai ser os melhores jogadores Tudo isso a gente já vai ver aqui depois desse jogo Eu vou com o time reserva, né, não vou com o time titular Tá prontinho o time? Beleza então Então é fora de casa contra o Luto Antal O que eu queria falar, e que eu sei, desculpa É que eu sempre falo MC Carton Isso aqui é Mac, né, mano MC quer dizer Mac... Ó, quem aqui marcou gol também, ó, tomando cu Mac Carton marcou gol E é Mac que fala E eu sempre falo MC Qualquer jogador que tenha MC no nome Eu sou retardado, eu sei E... caralho, dois gols do Mac Carton Caralho E eu acho que eu vou falar ele e não sai Vocês falaram que não Então eu vou falar ele e não sai Só que ele é no sul É assim que se fala, não sei, né, que se escreve Ganhamos então, mano, bela vitória aí E já vou mostrar pra vocês também Quem é os melhores jogadores, né Provavelmente saiu já Já é início do mês, já vou mostrar também o relatório de elenco Vamos aqui mostrar pra vocês Então o melhor jogador do mês é o Cousins do Charlene Atom Beleza Chuteira de ouro com 27 gols vai pro Dembélé Se não que ele parou de jogar com o time reserva Acho que pela trigésima rodada Ele poderia fazer mais um par de gols Melhor time anunciado E não tem nenhum aí do nosso time Beleza, né Fazer o que, mano? Foda-se E o prêmio de melhor jogador da competição Vai aí pro Grigg, do Brentford Relatório aqui da base, galera Chegamos em maio Esse cara recebeu um up E continua ruim Eu vou deixar ele até a temporada que vem Se até lá ele não pedir pra sair Como acontece, né Os caras estão insatisfeitos Eu vou deixar ele receber mais um up Bom, né, nos status E se ele ficar bom Eu tiro da base Se não, eu descarto ele Meio trouxa falar Tipo descarto no jogador, né, mano É ruim, mas é Seguinte Chegou o dia 1º de maio Como eu falei no período de passado Eu vou começar a selecionar alguns jogadores Pros meus olheiros começarem a observar, né E eu fazer um relatório de elenco sobre os mesmos Então Eu vou pegar uns jogadores pés selecionados por mim Né, vocês estão comentando nos vídeos E eu vou começar a dar uma olhadinha Pra ver se dá pra escolher Acho que é isso Beleza, todos os olheiros que eu tenho, né Estão já ocupados Eu pudei contratar mais um Mas não vou fazer isso Eu tenho um olheiro que dá pra pegar 10 Um que pode pegar 7 E três que podem pegar 4 Beleza, vamos esperar eles observarem isso aí mesmo Depois a gente pesquisa por mais Agora sim, vamos passar os dias E chegar na final Aqui da Euroleague Que eu não sei se eu vou passar Mas vamos tentar, galera Seguinte O Alibamba Ele quer apenas o aumento de salário E ele vai virar 82 Eu quero ver a facada que ele vai pedir Caralho Ele quer 10 mil só Ele quer 10 mil só Pô, Bamba, acho que não vou dar pra você não, mano 10 mil? Vamos lá, galera Relatório de elenco Esse jogo mais importante Da temporada É Plyma Fargail Contra Juventus Pela Euroleague Vamos ter que pedir pra um jogador jogar muito E esse jogador Ele é muito importante no time Porque ele que faz as ligações e tal Né? Vou dar uma elogiada nele Não vou motivar Eu odeio motivar Eu vou elogiar E vamos ver, mano O Chuy Lopes vai ser Esse iniciar nessa vitória Ou se vai ser o Yezi O Dembélé O Baker O Andrade O Elion Sae Que é Elion Luce Que se fala Mas eu falo Elion Sae Porque eu sou bichão mesmo E bora lá, galera Últimos dias aqui Antes do jogo Melhor jogador da FA Cup É o Costa E do Chelsea Chelsea conquista a FA Cup Beleza Primeira semana Isso aqui faz tempo, né? O Carton Acho que foi da última rodada Lá da liga Notícias todas vistas Tudo visto Último jogo da temporada Peraí Euroleague É Plymouth contra Juventus Provavelmente no Wembley Não sei ainda que é Time já preparado Todo mundo descansado Vamos lá, galera Vamos tentar ganhar deles Força Plymouth Hashtag Eu acredito Vamos botar? Vamos lá Eu acredito 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 E estamos aí no Art Heart Lane Stadium. Eu não sei como que é escolhido o estádio do final da Copa. Estou vendo, quer dizer, eu vi do lado ali a nossa torcida com o mosaico. Vi a torcida do mosaico da Juventus ali. Quero ver o mosaico do Playmoth que tá muito bonito, cara. Vamos lá, galera, torcida. Trimpezo, muita gente de uniforme verde. Olha que bonito o mosaico do Playmoth, mano. Valeu mesmo a torcida que veio, que compareceu no vídeo e lá no estádio. Vamos lá, galera, última temporada. Precisamos ganhar. Vamos lá. Vai tocando pro Vidal. Vai ficar o Tevez livre. Que cagada que nós demos. Quase que o Tevez pega de frente pro gol a bola. Lopes. Tocou muito bom. Muito boa a bola aqui. Pro Lopes de novo. Vai bater de frente pro gol na barreira. Que verdade de bola. Sem nacional pro Bruno Andrade. Vai chegando o Bruno Andrade. De boa primeiro. Meu Deus. Vai, Lopes. Lá em cima pro ele não sai. Vai dar o... Ai, o Barro. O Pogi da bola. Vai vindo o Pogi. Vai chutar pro gol. Daniels defendeu. Linda a bola do Daniels. Pro Dembele. Lá embaixo. Meu Deus, bolona. Meu Deus. Pro Dembele. Tá lá Na final da Euroleague Numa jogadinha espetacular Do Iezil Que tocou pro Bruno Andrade livre Passando lá embaixo Bruno Andrade viu Dembélé lá em cima E ele, o jogador revelação Dessa temporada pelo Plymouth O jogador que mais fez gols provavelmente Vamos lá Dembélé 1x0, Plymouth 1x0 Opa Faltinha, muito boa pro Baker cobrar Sensacional a falta pro Baker Galera, a gente pode abrir um 2x0 Nossa Baker, isolou viu Pô pro Pogba lá embaixo Beleirinho tá com ele, Vidal Vidal se atrapalhou os dois L'Oriente vai bem Daniels defendeu a bola, linda Daniels Ele nos dá e driblou, driblou muito bem Vai dar os 360 Ai, era pra... Meu Deus, vou pro Lopes Vai Lopes Meu Deus L'Oriente Quase que empata o jogo Velho, o Binoguinista vem espremendo ele ali Sai Daniels Boa Daniels Lindo meu goleiro Meu Deus Daniels saiu, mas voltou pro Bonucci Tevão da massa Vai bater Ficou com quem? Com a Zamoa Meu Deus, eles tão rondando a nossa área Pogba, Juvinco Vai sobrar Daniels Linda goleiro Ah, ficou o Glandrade Fez essa jogada Vai tentar dele lá Vai passar lá no outro canto A Zamoa joga pra fora Meu Deus, passou Tem Juvinco passando livre O time dele está bem mais ofensivo nesse tempo Além da bola Do Lopes Mandar pro Iesil Que vai correr Tem que correr Iesil Vai juntar no canto direito Tá lá 74 minutos do segundo tempo Numa jogada do Lopes Eu falei, mano O Lopes é sensacional Viram o toque de bola que ele deu pro Iesil Livre Iesil teve que correr só E aí chutou bem forte Que bola 2x0 E assim ele vai conseguindo Ser campeão da Euroliga Meu Deus Ele ficará de Juvinco Daniels Mito Dembélé Recuperou a bola Vai Dembélé Driblou Tocar aqui atrás Bora pro Baker O Baker Joga muita bola Aqui embaixo Meu Deus Opa Ele não sai aí Com seu drible de 5 estrelas De Dibre Fez aí Quer dizer, fez não, né, mano Ele fez o Azamoa É, na verdade ele fez o Azamoa Cometeu o pênalti Eu tô muito enrolado Porque eu tô feliz Acho que não foi tanto pra pênalti assim Meio que deu uma trombadinha Ah, vamos fazer o que, né, mano E vamos lá com ele Que bateu todos os pênaltis do Plymouth Nesta temporada aqui Pela Euroliga Naquele mesmo canto De sempre Tá lá Vamos lá, galera 3x0 Não tem como perder 90 minutos É campeão da Euroliga, mano Tem nem o que falar Vamos lá Isla E acabou Flymouth Campeão aí da Euroliga Na segunda temporada No comando do time Galera, não tenho nem o que falar A gente perdeu a Capital One na final Pro City Tomamos um 3x1 Bem bonito Perdemos também a FA Cup Que temporada passada a gente conquistou Perdemos também a Printroff No final Com o time em reserva, claro Mas com o time de 4ª, 3ª divisão E agora conquistamos o... Sei lá Eu acho que a competição mais improvável do ano Que seria a Euroliga Eu não entendo, tá ligado, mano? Teve jogos difíceis contra o Porto E teve jogos fáceis contra o Everton Contra o Wolfsburg Eu meti 4x0 Contra o Everton Eu meti 3x0 Agora 3x0 contra o Juventus na final Que era pra ter um jogo muito difícil Vocês comentaram lá nos vídeos que sabem que eu jogo no lendário E que eu não preciso ficar falando E é verdade Quanto mais eu falo, mais parece que eu dou ênfase aos caras que acham que eu não jogo E é muito bacana ver que quem acompanha o canal desde o início Sabe que eu não preciso mentir que eu jogo no lendário ou não Eu jogo sim Eu sempre falei que eu jurava pelo que vocês quiserem Pela minha vida, pela minha morte Eu jogo no lendário Não tenho nem um pouco Não tem como eu mentir pra vocês sobre isso Podem ficar tranquilos Eu não vou mais dar ênfase a comentários Que são poucos, tá? Tipo assim, foi um no Facebook Um no vídeo pedindo o seu jogo mesmo Eu jogo E eu não mostro os lances que os caras ficam tipo arrodeando minha área Tá ligado, mano? Porque eu acho que é perder tempo de vocês Eu gosto de vídeos pequenos E a maioria do pessoal tá gostando do meu modo carreira por causa disso Eu faço vídeos pequenos mostrando tudo, tá ligado? E é o que eu vou continuar fazendo Querendo alguns ou não Muitos gostam de vídeos grandes Mas eu gosto de um resumão Tamo junto Vocês viram, eu fiquei falando muito durante ali a entrega da taça Mas é isso Campeão da Euroleague E para a próxima temporada Ver o que o Playmalf é feito Caralho Ganhamos apenas 5 milhões e 800 Por sermos campeões da Euroleague Caralho, quanto dinheiro Melhor jogador da competição Tá lá E exil do Playmalf Ele mereceu Jogou muita bola Não tem nem o que falar Não tem um goleador, mano E como na temporada passada Nessa eu irei mostrar todos os campeões De todas as copas e tal Aqui na nossa liga Na terceira divisão A gente ficou em primeiro Com 122 pontos Sim, muitos pontos 89 gols para 16 gols sofridos apenas 73 do saldo de gols 39 vitórias 5 empates E 2 derrotas Apenas o NutsCountry Também perdeu pouco jogos, tá? Tipo, de 46 O NutsCountry perdeu apenas 7 Então, você vê como que o PC também não é tão burro assim Ele também perde poucas e tal Na Community Shield, galera A gente ganhou então do City A gente já jogado uns 2 amistosos Um jogo da liga E a gente jogou aí contra o City Ganhamos de 1x0 O gol do finalzinho do Dembélé Entrou, tava de reserva, né? Aqui na FA Cup O Chelsea venceu o Spurs Por 4x3 nos pênaltis A gente ganhou o NutsCity Na final da FA Cup do ano passado Aí nessa vez Eles foram lá e ganharam da gente A gente perdeu pra eles Nos 16 avos Não foi nem nas oitavas Nem entramos aí na tabela Caralho Na Capital One Aí o City se cobrou Foi com o time titularzão Provavelmente 3x1 Jogo bem troncado Não fiz quase nada O City dominou o jogo Perdemos na final da Capital One Pain Trophy pro Port Vale Eu nem me lembro de que time que ele é Se era da quarta divisão Terceira Acho que era da quarta Assim Perdemos de 1x0 Time reserva Mas eu devia ter ganhado E nos play-offs O time que vai passar Pra segunda divisão Juntamente com nós É o Charlemat Assim que se fala Não sei Foda-se Na Copa Europa Foi aí o Bayern que ganhou 3x0 Em cima do Inter E olha aí Na Champions Quem ganha É o Barcelona Ganhou aí De 1x0 Do Chelsea Eu vi tá O melhor jogador da competição Foi o menino Neymar Sim senhor CSKA ganhou de 2x1 Do Real Madrid Beleza E na Euroleague né Pra finalizar Quem ganhou foi a gente 3x0 Pra cima da Juventus 6x1 contra o Wolfsburg A gente jogou muito bem 4x0 Pra cima do Everton O jogo mais difícil Foi contra o Porto mesmo mano Que o total foi 2x1 Tá ligado Último relatório do elenco Antes de eu mostrar pra vocês Os jogadores que eu mais gostei Na temporada Fazer aquele episódio 0x0 Bem bacana Onde eu falo bem certinho tá Quem foram os jogadores Que mais evoluíram Status e tal Vou passar pra vocês aqui Última vez Nessa temporada aqui Tá Ora Pode ver que o Baker evoluiu O Iezil evoluiu No mês passado Nossa O Loftus Dá nojo de ver Aquele bagulho dele Caralho O Carbone Evoluiu mais um Ele chegou na metade do ano O Prune evoluiu 5 Nem jogou muito ainda Coitado E evoluiu Vamos ver O Rude evoluiu pra caramba O Vento não evoluiu físico Tinha que evoluir físico Atualização mensal do oleiro Galera Temos aqui apenas um cara Que a gente pode contratar E que eu acho que vai dar alguma coisa O resto tá bem mal Mesmo Contratar mais esse cara Pode ser que não contratei ninguém Ó o resto Mano Bem ruim mesmo Vou recusar o resto Beleza Espero que tenham adorado esse vídeo Eu amei fazer essa temporada aqui Com o Playmalf A segunda Vamos pra terceira E na segunda divisão E sei lá Sempre crescendo Eu realmente não sei O que a Euro me dá Eu vou pra Champions Se eu ganhar a Euro Eu não sei Eu tô falando sério Eu não me lembro Então me deixe Então me deixe nos comentários O que a Euro Me beneficia Eu vou pra Champions Acho que já né Não sei Me falem aí nos comentários Deixa aquele like Cabuloso Se você não tá inscrito Se inscreva Dois vídeos por dia Ou mais né Às duas horas da tarde E às seis Beleza Reto vocês aqui na descrição também Pra sempre ficar ligado No Twitter Facebook Eu sempre solto meus vídeos lá também Sempre aviso por lá no caso E tamo junto galera Grande abraço do Luiz Like Se inscreva E até a próxima temporada